Olá marujos e marujas, aqui é o Henrique e hoje eu vim dar algumas sugestões de como você pode encontrar ideias para seus projetos. Geralmente os projetos dizem muito sobre o autor que os cria. Alguns projetos inclusive chegam a ser totalmente autobiográficos. E é isso que eu acho que faz os projetos artísticos serem tão singulares, não é? De certo modo, os projetos eles refletem no ponto de vista do autor, em suas ideias, em seus pensamentos. E já que a gente está assumindo que os projetos são como se fosse um reflexo de quem os cria, não há um lugar melhor para você encontrar ideias do que dentro da caixolinha do criador. A gente pode procurar nossas ideias em nossas vivências, em nossas experiências de vida, em nossas crenças. Eu espero que essas dicas inclusive te ajudem caso você esteja fazendo um TCC ou algo do gênero. Ah, para quem não sabe, TCC é trabalho de conclusão de curso. Talvez as pessoas chamem de um jeito diferente onde você está. Enfim, eu tenho certeza que existem milhões de ideias dentro de você. Se você não está encontrando elas, é muito possível que você não esteja procurando o suficiente. Ideias boas são como grãozinhos de ouro no meio de um monte de areia. E para que você consiga encontrar esse grãozinho de ouro, você precisa peneirar, peneirar, peneirar muito para no meio daquilo tudo ali você encontrar aquela pequena raridade. E outra coisa é que dificilmente ideias sensacionais, elas vêm prontas. Elas podem vir com uma estrutura bem avançada, já com várias conexões feitas. Mas a verdade é que você tem que lapidá-las. Tudo está sujeito a um período de refinamento. As ideias surgem das coisas que você consome, das escolhas que você faz na sua vida, da pessoa que você decide ser, das experiências que você vive e que de certo modo se somadas formam a singularidade que é a sua existência. desculpa se me tocou. Então viver coisas que sejam significantes para você na vida ajudam muito no processo de criação. E o que são coisas significantes na vida? As coisas mais óbvias e mundanas podem ser extremamente significativas. Você não precisa ir longe para encontrar algo significativo. Estar em volta das pessoas que você se importa, levar o seu cachorro para passear, tocar algum instrumento, escutar alguma música, ir até um concerto musical, no teatro, jogar videogame com seus amigos, ler um livro, entre outras diversas coisas. Então, antes de entender o que você quer fazer com o seu projeto, talvez seja interessante você lembrar quem você é. Busque dentro de você pelos seus motivos mais fortes. Se pergunte algumas coisas, como por exemplo, por que eu faço o que eu faço? O porquê você faz alguma coisa é muito mais importante do que você faz. O que você faz, como você faz, é apenas uma ferramenta, um meio de expressar o seu verdadeiro porquê. Então quando você cria um projeto no qual você acredita naquilo que está sendo dito, as coisas ficam muito mais intensas. Outras coisas que você pode se perguntar que talvez te ajudem. O que mais me incomoda no mundo? E mais, o que eu posso fazer para mudar isso de alguma forma? Procure de repente entender qual o problema que o seu projeto resolve. O que ele ataca? O que ele discute? Quem que você quer atingir com ele? O que você sente que você deveria falar para o mundo? Qual que é a sua mensagem? Lista essas coisas se você preferir. E uma dica final é que você tente, que você erre e que você tente de novo. Como diria o gato risonho, no Alice no País das Maravilhas, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Melhor do que ficar esperando uma inspiração chegar, se force a experimentar e erre. Talvez você não goste muito do que você está fazendo agora, por isso pode te direcionar para algo que você gosta muito mais no futuro. Pode ser o primeiro degrau da escada. Pode ser a base de algo realmente extraordinário. Certo? Esse foi outro Iconic Insights. Eu espero de coração que você tenha gostado bastante. Gostaríamos muito de agradecer o pessoal da Sky Pirate Design. A Sky Pirate Design além dos sketchbooks artesanais. Eles sempre procuram utilizar diversos tipos de papéis para estimular o uso de materiais diferentes na produção artística de cada pessoa. Deem uma conferida na fanpage deles. O trabalho deles é muito bonito. E também o pessoal da HypeCG. Eles tem como foco a produção de animações para o mercado publicitário e criação de conteúdo para televisão e cinema. O trabalho deles é sensacional. E vale muito a pena. Dá uma conferida no site deles. HypeCG Muito obrigado de verdade. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe com seus amigos, se inscreva em nosso canal e a gente se vê em um próximo encontro. Até mais! Tchau! 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 Tchau!